...diferentes nas últimas nove corridas na pole position. Schumacher em 2002, Guayar no Trulli em 2004, Montoya em 2005, Reckler em 2007, o Hamilton em 2008, o Fisichel em 2009, Mark Webber em 2010, Sebastian Vettel em 2011 e o Jason Button em 2012 foi um daqueles a fazer pole position e ganhar a corrida. Todo mundo fez duas paradas no último ano, ele fez uma parada só e o Button conseguiu ganhar a corrida. E a grande notícia do início de treino é o seguinte, está chovendo de novo. Essa região das Ardennes, onde está o circuito de Spa-Francorchã, aqui no meio dessa floresta, ela é o desespero para qualquer serviço de previsão da meteorologia. Todo mundo erra, porque a chuva vem, vai embora. Ou seja, pista molhada de novo. E por enquanto, todo mundo quer aproveitar e já sair o Rubinho com o pneu mais macio, que é o de faixa branca, o pneu médio, para tentar dar uma volta rápida logo no começo. O engenheiro afirmando para o Rosberg que eles têm uma chuva leve nas curvas 14, 15 e 16 e que na verdade, Galvão, é tentar, mais ou menos o que ele se falou agora, tentar dar uma volta, tentar dar uma volta de pneu slick com a pista mais ou menos, teoricamente é mais rápida do que a pista molhada com o pneu intermediário. Então, vamos ver. O engenheiro foi legal com ele, tem mais chuva do que nas curvas 14, 15 e 16. Está aí, já passaram pelas curvas e está chumendo ainda. Rubinho, quem é o cara? Olha, o cara agora é aquele que tiver pista livre. A gente está vendo aí nessa imagem a dificuldade do Alonso em ficar na pista. A volta da Poli pode ser que seja essa primeira aí, porque a pista ainda está seca em algum lugar, mas você vai ver, eles vão... Olha aí o veto com o rádio. Já está chuvendo mais forte, ó. Foi difícil de entender, Galvão, mas pela voz, eles não estavam muito satisfeitos. Pela voz é a seguinte, não vai dar não, vou para o boxe e vou para o pneu intermediário aí. A gente vai ter que ficar de olho agora, porque se... Olha, eles vieram direto. Não sei, todo mundo vindo para o boxe é porque a pista realmente está muito molhada. E então agora aí muda toda a coisa, porque já teve situações aqui, Galvão, do cara fazer a Poli nessa primeiríssima volta aí, pegando metade da pista seca e metade molhada. Foi o que todos eles tentaram agora. Foi o que todos eles tentaram agora. E agora o tempo diminui. E você vê que eles chegam ao mesmo tempo, um carro é levado para dentro da garagem para trocar o pneu lá dentro, outro troca lá fora. O Felipe Massa entrou antes, por isso vai voltando antes, entrou antes do Alonso, parou na vaga, o Alonso ficou na fila, esperando, olha o Rosberg aí. O Rosberg falando que tem que fazer a troca de pneu o mais rápido possível e sair, porque a tendência é que a pista é pior que o tempo. Olha, os dois carros da Red Bull e o Felipe Massa foram os primeiros a sair ali para a pista. Pode se dar bem com isso. Vamos ver. Vamos ver a sequência. E vamos ver que pneu tal de resta, porque ele pode estar apostando ainda no slick ou ele pode ter saído com os intermediários de carro. Vamos olhar. Vamos dar uma olhada ali. É, ele está com o pneu slick aí. Não, 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 está intermediário. Ah, ele está com o pneu intermediário. Ele já tinha entrado com o pneu intermediário. Ele apostou, ele passou na... Antes de sair já apostou nesse pneu e é uma boa aposta. Por quê? Porque aí ele pega um pedacinho da pista seco e se estiver chovendo, com certeza a pista vai ficar mais escorregadinha. Se continuar a chover, ele pode se dar muito bem. Como você se deu bem em 94, quando fez a pole position. Foi logo no começo também, entrou, arriscou, fez aí e garantiu o tempo. Mas ninguém sabe se continua a chover. A chuva dura dois minutos, três minutos. Ela para, ela volta. É sempre uma... É sempre um elemento a mais. Mas volta a perguntar, quem é o cara? Nessa situação é difícil, hein, Galvão? Vou ter que... Mas não. Burt, você arrisca a risca antes. Eu estou pensando aqui, hein? Apertou a chuva. Eu ia falar em condições normais, se tivesse a pista seco, eu ia chutar veto. Que não é muito chute, né? É meio normal. É chutar. E a chuva apertou? Então tá bom, Galvão. Vou falar aqui, Alonso. Alonso. Rubem. Eu, eu, eu na situação de seco... Enquanto você tá pensando, já diverto, pronto. Você vai diverto? Então eu vou, eu vou diferente, né? Pera aí que eu vou apostar. Eu vou apostar no Rosberg. Aí o rádio do Felipe Massa. Deu algum problema dentro do rádio. Não deu pra ouvir. Muito bem. A chuva apertou em determinados pontos da pista. Fica tudo muito difícil. O de resta fez 2-0-2-332. Fiquem de olho nesse tempo do de resta com 2-0-2-332. Que ele deu a volta numa pista em melhores condições. Olha o rádio de novo aí. Não teve nada de novo, Galvão. E o rádio, como é gravado, é antes dessa parte. Ele passou ali o Rouge. Ele vem agora, ele vem contornando. Ele vai iniciar a par de descida. E você vê que ele passou meio segundo mais dentro que o de resta. Mostrando que a aposta do de resta e da Force India foi mais correta por enquanto. Olha, se a chuva apertar um pouquinho, o de resta vai ser pole position. Aquela primeira, na primeira volta que ele deu. Depende se a chuva diminuiu, se a chuva aumenta. Lembrando que a Force India já conquistou a pole position aqui uma vez com o Fisichella. Se não me engano, em 2009. A gente vê a marca do pneu descendo a reta com o Filipe. E com certeza está chovendo mais, porque olha aí, fica aquela marquinha no chão. Então, está chovendo mais. Giancarlo Fisichella em 2009. Aí a posição dos carros na pista. Você vai vendo o Filipe Massa, depois você vai vendo o Mark Weber, o Vettel, o Hamilton Alonso e o Raikkonen. Vamos ficar de olho nas parciais. O Vettel fez 34,248. O Weber 34,256. O Massa 33,669. Olha só porque estava na frente. O Filipe Massa de toda essa galera é o mais rápido. O Raikkonen 34,150. Veja que o pole de resta foi, eu disse, eu disse. Olha, a água caiu agora. Agora o Filipe tem que completar essa volta. Se ele completar essa volta, pode até largar na primeira fila. Pode até largar na primeira fila, se ele completar legal. Porque a água caiu de vez. Olha a dificuldade que ele vem por ali. 202,332. O Filipe Massa faz 204,059. E o pole de resta vai ser pole position. E o pole de resta vai ser pole position na aposta que ele fez de entrar com o pneu intermediário logo no início. Ele foi o primeiro que pegou a pista em menores condições. Vamos ver o Weber. Olha o Vettel. 58,0. O Vettel 57,9. O Mark Webber. É três segundos mais lento, Galvão. É um absurdo, porque a chuva caiu forte. Nós temos de resta e Filipe Massa na primeira pista. E o Alonso vai largar. Olha, muito provavelmente vai largar em décimo. Porque o Alonso viu o mundo ao contrário. Rodou na pista. Chega a informação pra nós. Mark Webber é terceiro. Com 2,05. Um segundo mais lento que o Felipe. O Vettel é o quarto. O Felipe Massa é o segundo e vai largar na segunda posição. Eu disse que foi muito importante o Felipe Massa ter conseguido parar antes do Alonso e voltar antes dele. E o de resta apostou de entrar com o pneu intermediário. Olha, o tempo vai se esgotando. O de resta tem 2,02. E o Rosberg conseguiu uma volta praticamente impossível. Com 2,02. 873 nessas condições. De resta é o primeiro. O Rosberg é o segundo. Massa é o terceiro. Remington é o quarto. Button é o quinto. Mark Webber é o sexto. Grosje é o sétimo. Vettel é o oitavo. Raikkonen é o nono. Alonso é o décimo. Imagina. Vettel, Raikkonen e Alonso vindo de oitavo, nome e décimo. Colocado na lagada amanhã. Imagina só. Os três vindo lá de trás. Mas olha, ainda tem, ainda tem, ainda tem treino. Ainda tem treino. Agora ainda tem treino. A minha aposta no Rosberg, Galvão, era realmente porque ele tinha andado muito bem naquele primeiro treino. E parecia muito bem equilibrado. Lembra que ele foi terceiro logo no finalzinho. Então, mas a aposta, aquela que realmente comandou, é essa do de resta, que saiu com uma pista muito mais seca. Agora a gente vê aí, na tocada do Vettel, que a pista está muito escorregadia. Ele está, inclusive, fugindo dessas linhas brancas, que são muito escorregadias aqui no Spa. Então, não é a situação definida ainda, mas praticamente. Então, de tanto que de resta já foi para os boxeos. O Felipe Massa foi para os boxeos. E ali, a namorada ali de resta, que a gente disse antes de ser a namorada, agora o nome dela, Laura Jordan. Já apareceu duas vezes. Você falava dessa turma vindo lá de trás, Galvão. Acho que uma grande preocupação de quem está ali na frente é o Grosjean vindo de trás. Lembra o que ele fez aqui no ano passado? Largando mais à frente, imagina agora ali. Eu me referi aos três mais bem colocados no campeonato, né? Mas o mais agressivo, vamos chamar assim de agressivo, o Grosjean, é o que tem que tomar cuidado com ele vindo ali de trás. Não, o Raquel, o Raquel, o Raquel não tirou o terceiro lugar do Felipe Massa. Ele disse que a pista estava melhorando, tinha treinado até o final. Olha o Alonso. E o Massa foi para o boxe e caiu. E o Rosberg foi para a pole. O Felipe Massa foi para o boxe, estava na segunda posição, já é sexto colocado. E agora, Rosberg é o primeiro. De resto é o segundo, o Brosjean é o terceiro, o Grosjean é o quarto, o Raquel é o quinto, Alonso é o sexto. O Felipe Massa caiu para a sétima posição. Olha, que volta do Rosberg, hein? Para conseguir, nessas condições, fazer essa volta que ele fez. 2, 0, 2, 251. É, mas vem aí um Vettel que vai pegar uma volta. Porque melhorou a pista. A pista aqui, ela consegue realmente mudar muito rapidamente. O Felipe, é questão de combustível também, né? Porque a gente não sabe se ele tinha mais combustível para continuar na pista. O Felipe voltou para o boxe quando tinha a segunda posição e caiu com isso para a sétima posição. O Vettel é o décimo colocado. O Vettel não fez uma... A primeira parcial não é tão boa assim que o de resto tem 33,1 de primeira parcial e o Vettel tem 34,2. Mas a parte onde estava chovendo mais, que exatamente vem por aí, olha só o Mark Webber. O Mark Webber vem tomar a pole position do Rosberg. E o Vettel vem tomar a pole position também. E eles vêm brigando por ali, olha. Eles vêm brigando por ali. Para trazer os dois carros da Red Bull de novo para a primeira fila. O Hamilton teve a segunda melhor parcial, porque era onde estava chovendo mais. Agora as condições da pista melhoram. E uma reviravolta no finalzinho, quando não se esperava. Já que a chuva bateu forte. Olha o Mark Webber. E o Vettel vem por aí. E é Sebastian Vettel. E vem o Hamilton, mas não é não, é Lewis Hamilton. Olha só o que é a condição da pista. O Hamilton era apenas o décimo. O Hamilton andou atrás do Rosberg o fim de semana inteiro. E agora ele conseguiu 2-0-1-12. E o Felipe Massa, que era segundo colocado, caiu para a décima posição. E o Alonso como rodou é nono. A Ferrari vai passar uma noite de horror com todo mundo pensando. Chegaram a imaginar o Massa ali na primeira fila. E agora vão ter os dois carros largando na quinta fila, na última fila. Dessa parte final do treino, o Alonso na nona posição. O Felipe Massa em décimo. Hamilton conquista a pole position. O Vettel ao lado dele na primeira fila. Mark Webber é o terceiro. O Rosberg é o quarto. Só carros da Mercedes e da Red Bull. Olha o rádio do Hamilton. Ele está vibrando com a mão. Ele está dando risada. Porque é o que você acabou de falar. Ele não estava bem. Não estava conseguindo nem acompanhar o Rosberg. E de repente fez a pole position. Então ele nem comentou. O engenheiro deu parabéns. Ele só deu risada. Estava feliz da vida. A oitava pole position da Mercedes. A quinta pole position dele no ano. É um domínio da Mercedes na conquista das pole positions. Aí você está tendo a classificação. E isso só pode acontecer aqui, Rubinho. O de resta dava a impressão que ia ser o pole position mesmo. Porque depois a chuva bateu forte. Do mesmo jeito que ela bate forte, ela para. É uma pista que seca muito rapidamente. É uma pista porosa. A água desce muito rápido para o asfalto. E a gente viu isso aí. Num segundo, Galvão. Parecia que estava tudo acabado. Que o de resta realmente tinha o comando. De repente o Rosberg comandou ainda uma volta. Fez uma volta excelente para aquele momento. Mas quem passou nos últimos segundos. Que no caso foi o Hamilton que abriu. O Hamilton que abriu a volta de classificação com 5 segundos para acabar o treino. Conseguiu melhor. Foi o último. Abri a volta de classificação. Pegou. As melhores condições.